Eu fiz a visita em janeiro aqui ao hospital e visitei este serviço e prometi que vinha logo, tão breve quanto possível, e aconteceu hoje. Felizmente é um dia também marcante, no dia em que celebramos os 11 anos da eleição do Papa Francisco e a doação de sangue é sinal de vida e também com o propósito na preparação do 5º Congresso Eucarístico Nacional, que se vai realizar aqui em Braga, de 31 de maio a 2 de junho, no tema Partilhar o Pão, Alimentar a Esperança e Dar Sangue é um gesto de alimentar a esperança, é um gesto de vida, o sangue na cultura judaico-cristã é o elemento que representa a totalidade da vida e com este gesto de iniciar aqui um processo de doador frequente no Hospital de Braga. Convido todas as pessoas que o possam fazer, que venham aqui ao Hospital de Braga ou em qualquer outro lugar onde se encontrem, para juntos contribuirmos para uma cultura da vida, de maior humanidade, fraternidade, amizade social e este é um gesto em que podemos participar para que possamos dar mais vida à vida.